A Polícia Militar do 10º Batalhão, através do Pelotão de Trânsito e também do Serviço de Guarnição de Rádio Patrulha, conseguiram prender um homem com mandado de prisão em aberto. O referido mandado é pela prática de estupro de vulnerável. O cumprimento do mandado foi executado após a Polícia Militar receber informações sobre o paradeiro do foragido. O mandado foi expedido pela Justiça da Comarca de Rolim de Moura pela prática de estupro de vulnerável. Ele acabou ficando aqui à disposição da Justiça, onde irá cumprir a sua pena. Com imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.